A minha vida é cigana, eu ando pelo mundo e tenho saudades de você Mas não posso parar, ó meu amor, me sinto estagnado, impregnado pelo porpor Que causa qualquer cidade, com modo de ser Que não compactue com o meu jeito, meu jeito de viver Saudade existe pra quem sabe Ter que deixar a vida me levar Enquanto o que eu queria era levar você Por todo lugar, pra qualquer país Até a gente um dia plantar nossa raiz Onde a gente sinta sem planilhas Sem você a cada momento Oh meu amor, não fique triste Saudade existe pra quem sabe ter Minha vida cigana me afastou de você Por algum tempo vou ter Que viver por aqui Longe de você Longe do seu carinho E do seu olhar Que me acompanha Tem muito tempo Penso em você A cada momento Sou água de rio Que vai para o mar Sou nuvem nova Que vem pra molhar Essa dor Essa dor Que é você Para mim Você é linda A dona do meu coração Que bate tanto Quando te vê É a verdade Que me faz viver Meu coração Bate tanto Quando te vê É a verdade Que me faz viver Meu mundo é cheio de fantasias Todo dia Pra mim é liberdade Não depende da idade Queria te trazer um pouco mais da alegria De saber viver Com a modernidade Sem a comodidade Sem a sociedade Sem a sobriedade Sem a totalidade Sem produtos e espadas Da televisão Sem luxo e pinagem Ou com a missão A vida é bem melhor Com amor e sensão Para mim Você é linda A dona do meu coração A dona do meu coração Que bate tanto Quando te vê É a verdade Que me faz viver Meu coração Bate tanto Quando te vê É a verdade É a verdade Que me faz viver Por aí Que me diz O meu amor Não me reflete Saudade existe Pra quem sabe ver Eu confio em a vida Cigana Me afastou de você Por muito tempo talvez Porém é que viver por aí Por aí É assim que eu vivo Por vida cicana Por aí